O que é que você sabe? É por, é pra tomar Vai ter assistiga Vai ter assistiga Vem que vem que vem Go! 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 Demorou Eu tô mal, eu tô traindo toda a vinada do vídeo Mas nem se mata não Vem que vem, vem! Puxa o drink, puxa o drink Pega pra acabar 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 Sai pra lá que você não sabe rimar Olha só, só pra começar o ataque Você sabe mano que você é próprio e não tá combado Eu mostro aqui que eu sou verdadeiro Não sei rimar e mesmo assim conseguir levar pro terceiro Olha só, que coisa mais engraçada Meu irmão tem que ter a palavra mais afiada Realmente mano que você não tá golando Levou pro terceiro que a plateia gosta de ver cê apanhando Essa que é a diferença né combate Cê sabe meu parceiro que aqui Arranca o meu seu brindade É... E é desse jeito tu é todo Pega pra acabar Eu represento que nos mano do Capão Redondo Então cê tá ligado Já pode ir pra cá Eu só lamento que tu não vai passar É... É... A porra do Brasil inteiro Ah mano a tua rima é helário Que nem o Freud Eu diria que eu sou interplanetário É... Interplanetário que hilário Brasil inteiro e nem se pode ajudar O Bolsonaro É só pra cê entender como é que faz que desisto Então quer dizer que você tá representando um fascista? Ah e eu nem quero ser primeiro Eu tô preocupado Meu Manu também Que o dia é primeiro Então cê tá ligado O papo é esquisito Tô preocupado Tão elegendo militar É pros ministros